Salve, salve galera, beleza? Aqui fala o CK e mano, vamos continuar já direto do último vídeo, Hardcore 10 tá na área, caso você ainda não tenha o seu servidor dando uma host, contrate, o link tá aqui na descrição, o primeiro link tá, se você usar o cupom CKX10 você tem 10% de desconto e mano, não é só pra Powered, tem pra vários jogos, 5M, tem Enxalded, tem muitos outros games que você pode acabar gostando de ter um servidor, ou você já joga e tudo mais com seus amigos, vai ter um servidor dedicado ali, belezinha pra vocês jogarem, demorou? Então, sem mais delongas, bora lá! E no último vídeo eu falei, né, a gente, o que a gente fez no último vídeo, a gente pegou um Finglope, pegou um Relaxasaurus, pegou a Bronte Ariaqua, né, venceu eles e pegou. E reconstruiu a nossa incrível base, pra quem não viu, nossa base agora tá, tá firmezinha. Só que quem a gente liberou, de fato, a gente liberou o forno avançado, que aí o forno avançado, meus amigos, forno avançado é avançada, né, meu? Aqui, ó, forno melhorado, a gente vai precisar de cimento, então, eu vou ter que fazer mais cimento, né, vou deixar tudo aqui, pá, as incubadoras estão lá dentro, né, hum, hum, calma aí, calma aí, calma aí, a gente coloca aqui, ó, pá, frio, tá um pouco frio, um tanto quanto frio, tá, já coloco outra aqui, já vou botar aqui uma fogueirinha aqui também, pra aquecer os corações. Vai, a fogueirinha se faz rápido, vai, quatro, três, dois, foi, e aí, ó, cinquentinha, cinquentinha, agora a gente vai aqui, ó, pegou fogo, pegou fogo, pegou fogo, foi, GG, cem por cento, tá suave. Invasão, aonde, aqui, aqui, acho que aqui, aqui os caras não sobem, né, mano, acredito eu que eles não sobem, eu vou só farmar os caras que tão aqui, mas assim, a base tá aqui, tranquilidades, né, mano, essa base, agora é a base bem estruturadinha, a gente vai fazer o forno melhorado, e vai ter que ir lá na outra base, começar a formar carvão, pra fazer ligote, pra fazer a paradinha, então a gente vai lá pegar aquela base, nesse episódio, e vamos também ganhar da Lunares, e do Moçanda Lux, se não me engano, beleza? Vamos pegar alguns incinerãs aqui, vai, incinerã, bem que tá todo mundo aí, amigo, pô, eu não tenho granada, né, eu até tinha granada, mas vai, 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 arrebenta eles, nossa, é isso, é isso que a gente tá falando, matou todo mundo, não todo mundo, mas uma galera, tem um incinerão, ah, tem incinerã, ó, que chora, que legal, aqui, né, que os caras tão aqui paradão, aí, ó, aí, ó, peguei incinerã, baixo, bala, vai, 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 tá, Os caras que estão vindo atacar a base estão nível 31 já, né? Mas os caras estão fortes Para de fugir aí, Cineiro Na moralzinha Vem Vem A gente ficou de fazer a montanha do Feng Lope, né? Pra ir lá fazer as paradinhas Eu vou aproveitar agora que a gente tá aqui na base A gente vai fazer montanha do Feng Lope E... Já deixei as coisas pra fazer o forno melhorado E aí a gente parte pra nossa jornada Sem contar que eu acho que nesse nível Nesse episódio A gente tá nível, deixa eu ver 34, a gente pega 35 E aí a gente pode fazer a montanha do nosso Biakon, né mano? Aí a gente começa a voar no game Mas eu confesso que eu tô gostando de não poder voar, tá ligado? É um bagulho que não dificulta, tipo assim, nossa imensamente a gameplay Mas é uma diversão diferente Sei lá Você tem que fazer de outras formas o mesmo caminho Essas paradas assim Vamos... Nossa, eu vou de Feng Lope, mano Feng Lope muito mais forte O único problema do Feng Lope é que ele só tem ataque de água Eu não comprei a tecnologia do Feng Lope, deixa eu ver Não Preciso de fibra, pano e fragmento de palúdio Pô, não tem palúdio? Como assim, gente? Agora que temos pedra a roda, não tem palúdio? Pô, peraí que tem um vendedor ali, hein? Calma lá Não deve ser um comerciante de munição Mas já é alguma coisa, né? Fala aí, amigo Você é um comerciante do itinerante Fala aí, mano, beleza? Foi Nossa, ele tem laser certeiro, cara Vem pra gente, amigo O vendedor foi embora, não foi? Não, ele nunca mais vai embora Esse é o segredo A gente precisa de pano, mano Pra fazer pano a gente vai precisar de lã Pra lã a gente vai precisar de lambau na fazenda E aí, ou vai precisar capturar ou matar lambau O que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso aqui, ó Tem fibra a roda aqui E aí com isso a gente já tem Pelo menos uma grande parte do que precisa pra fazer a montaria dele Posso botar um lambau pra ficar fazendo lã aqui pra gente? A rodo? Poderia Só que o problema é que ele não vai ficar fazendo lã a rodo Deixa eu ver Eu acho que o cremes só faz isso, né? Não, o cremes ainda faz coleta Melpaca? Melpaca Melpaca Bom, melpaca só faz isso Fazer o seguinte, então Tira esse Na verdade ele não precisa tirar esse Tira esse Tira esse Beleza? Deixa aí fazendo lã a rodo Nunca mais vai ter problema com lã Vou acertar as coisas aqui Que tá quebrando Para Vou farmar na mão, já que Eu não vou gastar dinheiro com isso Passar aqui A gente mata o Tirit Pra poder pegar umas peças da civilização antiga Passar ali na árvore Passar aqui Caramba Canhão de ar Tiro de fogo Fala de lama Nossa, o golpezinho é meio que a trap Me assustar não, mano Me assustar não Achei que eu ia cair Por um segundo Já tá bom já Aqui vai fazer o suficiente Pra ele E aí vai sobrar O dele Inclusive Bora Primeiro no Lunares Depois mostrando a Lux E aí a gente sobe lá na base Ou faz inverso Acho que eu vou fazer inverso Vou subir lá na base primeiro Não, foi o seguinte Vamos aqui, vamos aqui Aproveitei que a gente já tá aqui Bora Olha, tem pulo duplo Nossa, maravilhoso Outro game agora, hein galera Outro game Tem um dash Que você pode usar aqui Nossa, tranquilidade Quem tava com problema de mobilidade aí? Eu que não tava Vamos se preparar Para cá comigo Para cá treta aqui E pode ter que bugue E os caras entrem junto Agora eu fico zoado Caraca, os malucos fuzilou Esperar aqui o meu chute voltar Pra gente ir É... Tecnologias Aí no próximo nível Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode ir lá no gelo Pegar scroll de fuzil de assalto E já fazer o fuzil de assalto Metralhadora braba Tá ligado? Vamos entrar lá Ela tá dormindo? Ela tá dormindo? Não tá dormindo? Desculpa aí Ainda bem que eu sei Ainda bem que eu sei Ainda bem que eu sei A dano é esse, Lunares Nossa Tá tendo um pilarzinho aqui Caraca, esse que dano é esse? Matou uma incineira Droga Acho que eu vou pegar 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 EG Essa civilização Anel do selo do vazio Tá bom Pegamos ela Tá valendo Vamos lá renascer Nosso incineira Pra gente Subir lá no Moçando Alux Depois ir lá na base Foi de boa luta com ela Achei que poderia ser mais Mais rolê Mas você viu que ela tem Golpe de raia Ela tem vários golpes Legais que não tem Outros Por exemplo, golpes únicos Opa O shiny É isso Da sorte Nossa Logo você Slurry Que isso Logo você Que vai fazer meu Anubis Da sorte Ah Nossa Que maravilha Nossa Ele veio da sorte Só da sorte Tá ótimo É isso Depois que eu pegar o Anubis Eu vou fazer o Anubis Perfeito Ou quase perfeito Sei lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ô galera Eu queria perguntar pra vocês Qual é a franquia de vocês Favorita no mundo dos games Se tem alguma franquia Se tem alguma franquia Ou jogo Se não tiver franquia Só o jogo E tal Porque assim O meu Qual que é A série Final Fantasy Pra mim é Sensacional Sempre gostei muito Mas não é Pra mim é A série de jogos É Kingdom Hearts Não sei se já jogaram Maravilhoso Inclusive acho que Ano que vem Não sei se esse ano Ou ano que vem Lança o próximo Eu acho que é pro ano que vem Porque senão eles já teriam anunciado Ou lançado alguma coisa E tal Duvido muito que eles lancem O trailer E já fale Ainda este ano Vai lançar Porque tá pra sair Já tá sendo feito né Aí que saiu notícia Essa semana Por que eu tô introduzindo Esse assunto Saiu notícia Essa semana Que estão Que o diretor de áudio De músicas e tal Estrela sonora Já está trabalhando No Kingdom Hearts Aí A gente sabe Boa né Cineira Na muralzinha Rebenta esse cara Vai Rebenta esse maluco Rebenta esse Nossa Esse cara vai voar Nossa Ainda bem que você não acertou Senão você vai mandar O cara lá Pra Disney Beleza O cara parece uma folha de papel Sai de perto de mim Sai de perto de mim Não Volta aqui Ele vai embora Ah não Mano não A pipa Sabe quando você perde a pipa Tá ligado Saiu boiado A pipa sai voando Você só fica pensando Pô espero que não caia na casa do vizinho Então Foi ele mano Ah Tá de sacanagem Cara Porque eu não sei se vai hesitar Vamos ver se ele vai tá aqui mano Aqui mano O cara foi tão longe Tão alto Que eu nem sei se vai dar pra chegar nele Se a gente tivesse voando Eu acho que dava Mas Sei lá onde esse cara foi parar mano Galera Alguém viu uma pipa aí voando Na moral Alguém viu uma pipa aí Aproveitar e pegar o TP daqui né O cara voa nessa direção Tá ligado Foi tipo aqui ó Foi tipo pra cá As vezes ele tá aqui Tipo ainda Tá ligado As vezes As vezes ele caiu no meio da água E foi de F As vezes ele foi tão longe Ah eu tinha pego essa viagem rápido Droga É As vezes ele foi tão longe E ele tá Lá no meio do deserto Mas eu não acho que ele tava tão alto Pra isso Só pode ser brincadeira isso né mano Os caras precisam arrumar esse bug aí Porque assim não dá mano Você vai brigar com o boss O maluco sai voando igual uma pipa Aí não rola Pior que o Buboté é 38 Nem vira Nem deu né Tem que dar a volta aqui Voltar lá Ver se ele tá lá Se ele reaparece lá no caso Se não Só daqui Algumas horas Aí a gente vai pro nosso objetivo Ah ele voltou Ele voltou Ele voltou galera Ele voltou Vamos brigar com ele de novo Esperando saber se ele Se ele for arremessado É que se ele for arremessado Pra uma direção Que ele consiga Não ir tão longe Nossa soquinho dele É mó da hora Olha Deu mó dano Não deu Vamos ver Agora vai Antes que ele saia voando Igual uma pipa né Ih mas esse nele foi de base De novo mano Motivador Tá bom É que também eu não tô tirando ele Da batalha né Tô deixando ele Pra lá Se não me engano Alguém comentou uma regra dessa Pra fazer futuramente De Tipo Você não pode ficar tirando o bicho Pra ele não levar o hit Tá ligado Ele tem que levar o hit De fato Tá ligado Mas não sei Não sei se é uma boa regra Comenta aí Qual vocês acham Que seria Ah mas foi engraçado O cara voando Igual uma pipa Agora vamos lá Vou voltar Pra minha formação original Porque não preciso mais De tanta lã assim Posso até colocar Uma galinha aqui Ao invés de Colocar uma vixen Porque eu não tô precisando Tanto assim Da vixen no momento Já passou Da fase da vixen Tá ligado Então vou colocar A equipe da sorte Pra fazer ovo pra gente Ih mano Tem uma galera Que acho que tá começando A ficar bugada Partiu Bom Eu devia ter vindo com Com coisa né Com biaco A gente sai voando Lá na frente Se bem que eu vou pegar Essa flop aqui Ou a gente não vai upar Pegamos Vamos 35 Já podemos sair voando Não é mesmo Aqui Aqui tem um TP Já foi Foi pra arrebentar Ah é verdade Aqui tem uma base Muito boa de minério Também Putz É verdade Tem o maninho chato Aqui O Robby Quill Chato não né O cara é o demônio Da Tasmânia Isso é chato Porque ele me mata No hit kill Se ele quiser Tá ligado Aqui não tá difícil Mas assim Qualquer Coisinha eu morro Tá ligado Não é difícil Porém Se eu moscar Cara Eu vou se juntar Com nada Petalha lá no meio E É pra lá Que a gente vai né Não é pra lá Já vamos pegar O TP dela ali né Não tem por que não É como a gente já tem A petalha Ela é nível 28 Depois a gente vem aqui E pega ela Vamos É pra lá Que a gente precisa ir Essa base aqui de cima É mó bonita É mó legal Tem a piscininha lá Tem os bagulhos Mó legais Só que Não dá mano É tipo assim É uma base Que vai ser atacada O tempo todo Aí vocês vão falar Cara Não é nessa montanha Se você tá indo na montanha Você tá indo na montanha Errada Na montanha do lado Tô ligado Naquela ali ó Na frente dessa Naquele montinho Tá ligado Aqui Aqui tem uns TPs Interessantes pra liberar Tá ligado Tipo aqui ó Esse TP aqui É um É um TP bom Nossa Por que você deu TP Porque Muita gente Muito rápido Não Não deu pra clicar direito Não deu pra clicar direito Não deu pra clicar direito They pedir para clicar direito Não deu pra clicar direito Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nossa, eu peguei, mano. Nossa, peguei Elizabeth na sorte. Falei, vou arremessar aqui só para... Não é só pelo meme. Só para ver. Como é que veio? Aqui no meio tem um Veilet, certo? Nível 38, que eu não vou nem me arriscar. O Veilet nível baixo já fez aquele estrago comigo aquela hora. Imagina um 38. Tem um TP do Veilet aqui, mas depois eu pego. O mais interessado é pegar a árvore de flotinhas que está aqui do lado. Uma Keteris. 28. Ai, Keteris. Não me mata não, Keteris. Vou pegar, né? Está aqui moscando. Ah, não. Gato, para de querer pegar o teclado. Essas horas não, mano. Vou acabar morrendo aqui. Você está me trolando. Fogo fendido. Bom, vou fazer o seguinte. Cadê? Tudo isso. Vai daí, gato. Calma aí. Deixa eu tirar o gato aqui. O gato deixou meu jogo. Vai lá. Aí, pronto. Tirei o gato daqui. Só para dar uma pastadinha nela. Só para ela parar de ficar tentando pegar a minha mão. Opa. Aqui a gente vai conseguir subir assim, na tranquilidade. Nem ferrando. Ó. Quem precisa de montaria aérea e o quê, mano? Quem precisa voar aí? Quem precisa? Eu não preciso. Ó. 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 Maracas. Nossa. Ó quem está aqui querendo me... Me desgraçar. Sai daqui. No. No. O malucão Michael Jordan me acertou de longe. Nossa. Ele se protegeu. Sai daqui, mano. A moral. Vem. Vem, 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 vem. Ei. EG. Agora a gente vai fazer o quê? Vem aqui, ó. Juntou essa base. E eu chuto que vai ser mais ou menos aqui, tá ligado? Tudo que aqui cobre tudo, né? Cobriu. Pegou até a última pedra. Hum. Olha. Dá para puxar mais para cá. Ah, se ver que ele está de boa. Sei lá. Eu puxaria um pouquinho mais para cá para tirar um pouco daqui. Porque aqui vai ficar caindo lá embaixo. Tá ligado? Então, tipo, eu puxaria um pouquinho mais para esse lado aqui, assim. Vamos fazer o seguinte. Aproveitar. A gente chegou aqui. Vem aqui. Sério? Noventa pedras me deixou pesado? É isso, cara. Deixa eu incinerar aqui o invocado. Meu Deus, eu estou pesado. Meu Deus. Incinerar, arrebenta ele. Na moralzinha, meu amigo. Nossa. Que susto. Fiz merda. Fiz muita... Nossa. Achei que eu ia morrer por vacilação. Quase morri por vacilação, na real. Não. Calma aí, gato. Sai. Sai, gato. Deixa eu estabelecer minha base aqui. Depois você... Vai ficar esse montinho aqui? Vai. Vai dar... O gato aqui derrubou minha luz. Ai, ai. Tenha gatos. Eles são gente boa. Mas não é nem zoeira. São gente boa mesmo. Beleza. Sai daqui. Fechou. Estabelecemos a base. Agora sim. E é isso. Temos a melhor base de carvão mineral e minérios. Ai, agora é só colocar a galera pra farmar aqui. No próximo episódio a gente vai buscar mais Dig Toys. Porque provavelmente vai precisar. E por enquanto, deu bom. Deu bom. A gente fez o que tinha que fazer. A gente foi lá. Matou a Lunaris. Matou o Moçanda Lux. E veio pra cá fazer nossa base. Né. Passando aqui. Liberando alguns bosses. Pra gente fazer no próximo vídeo. Como a Petalha. E a Elisabee. Né. A Elisabee vai ser bem difícil. Porque ela tem sempre os guardinhas dela lá. Tem ainda o Arsect. Se não me engano aqui no meio. Aqui pra gente liberar também. Pra gente ganhar dele. E é isso pessoal. Quero saber o que vocês acharam. A gente vê no próximo vídeo. Eu vou dar uma ajeitada nessa base aqui. E aí a gente se vê lá. Valeu. Falou. É nóis. Fui. Tchau. Obrigado.